Seja muito bem-vindo ao nosso treinamento sobre principais vícios construtivos da construção financiada. Meu nome é Diego Cariello, sou CEO aqui da Lealtion Line e além de mim você também terá como professor aqui dois especialistas em avaliação de imóveis, dois especialistas e credenciados aí junto aos bancos do Brasil. Eles atuam na Caixa, no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, fazendo todo santo dia fiscalização, perícia, avaliações, enfim. Dezenas de atividades junto às construções financiadas. Quem são eles? Os engenheiros Luiz e Tiago lá do canal, lá do Instagram Peritos em Campo. Também professores aqui da Lealtion, desde o curso de credenciamento Caixa. Para você ter uma ideia, nessa parceria aí a gente conseguiu credenciar mais de mil alunos, mais de mil engenheiros e arquitetos por todo o Brasil. E também, hoje a gente detém o nosso portal aí, minhacasafinanciada.com, com mais de 56 milhões em contratos de construção financiada, com construtores aí em todo o Brasil, onde aqui a gente se propõe a fazer um match, a fazer um link entre clientes e construtores. Então, se você ainda não conhece nosso portal, ele é um portal simples, onde você vem aqui, define a região que você quer estar atuando, quando você manda encontrar, vão aparecer os construtores daquela região. E em seguida, o cliente vai estar enviando e-mail aqui para a nossa base, está vendo aqui o Ceará, tem aqui os construtores lá do Ceará. Aqui ele consegue estar fazendo a simulação do sonho dele, mandando as informações, saiba o valor da sua construção, faça o download aqui de alguns materiais que a gente colocou para ele, como realizar seu sonho. Então, aqui a gente consegue estar recebendo o cliente, ele vira um lead e em seguida, aqui ó, esse lead, ele volta para os nossos construtores. Aí tem toda uma estrutura onde os construtores conseguem estar escolhendo os leads, se é minha casa, minha vida, se é SBPE, se ele tem entrada, se não tem, enfim. Essa é a nossa estrutura, mas dentro desse treinamento aqui, você vai estar aprendendo a como entrar nesse nicho de mercado, o nicho que está puxando a construção civil e não apenas sobre como entrar, mas na verdade, os principais vícios construtivos que você comete ou que você cometeria caso não passasse por um treinamento como esse. Como vocês sabem, na construção financiada, você vai estar solicitando com que o banco venha através de um fiscal, através de um engenheiro credenciado, verificar se aquilo que você estipulou na sua P-Force, aquilo que você estipulou no seu projeto, realmente está de acordo para que a verba seja liberada para as próximas etapas. Dentro disso, muitas vezes, a obra trava, a obra empaca, a obra não vai para frente, porque as pessoas, enfim, não sabem como contornar e começam a ter medo dos fiscais dos bancos. ou até mesmo para você que constrói para vender, empreende, coloca seu próprio capital, constrói uma casa e depois, obviamente, para que aquela casa seja vendida, vai passar por um processo de avaliação pelos mesmos fiscais. Então, para que você possa estar construindo sem medo dos fiscais, para que você possa estar construindo com o menor custo possível e, obviamente, com mais celeridade, esse treinamento é para você. Então, clica no link aqui abaixo e vamos com a gente. Valeu!